valeria gomes posso colocar óleo e gordura vegetal hidrogenada sim pode se chama pasteurização é verdade que assim eu tenho uma durabilidade maior para o meu óleo é ficar velho e escuro não muito pelo contrário sempre o óleo ele vai o óleo de soja ele ele o óleo de soja o ponto de fumaça dele é menor tá ele tem um ponto de fumaça menor então ele tende a se deteriorar é mais rápido e como a gente precisa às vezes uma temperatura mais alta para trabalhar com as batatas então esse se olha aí tende a queimar mais rápido dentro de tudo se você tá usando uma pasteurização correta estabelecendo uma temperatura correta por isso a vantagem de ter um fritador ao invés de uma fritadeira um tacho que você coloca na temperatura na temperatura do ponto do abaixo do ponto de fumaça da da sua pasteurização ou seja que nunca vai queimar porque o fritador estabelece a temperatura não fica passando toda vez que passa ele queima entendeu toda vez que ele passa pequeno é tipo você pegar uma melancia mas você tá aqui né aí toda hora você coloca mais baixo aqui ela do chão coloca 20 cm do chão você fica soltando ela no chão só 20 cm aí depois não agora vou reduzir vou ficar 10 cm você fica soltando a melancia no chão de 10 cm só de distância vai chegar uma hora que você tem não vai prestar mais ela vai quebrar e essa deterioração acontece na gordura também o que que é o legal dessa pasteurização da mistura do óleo de soja com a gordura vegetal é que uma gordura vegetal que estava aí é 13 14 reais o livro fazendo essa mistura com com óleo de soja e você vai trazer essa gordura para 7 reais 5 6 reais aí entendeu então você dilui o preço custo de produção e a quantidade de lipídios que tem na na gordura passa para o óleo ele não aumenta o ponto de fumaça mas ele estabelece ou seja você diminui na sua produção agora essa de que você vai ter uma durabilidade maior não isso não é é um equívoco tá bom infelizmente não né e aí e aí e aí